Fala galera, sejam bem-vindos ao Contem Games, vamos para mais uma série completa, vamos fazer o jogo completinho e agora será o Devil May Cry Definitive Edition. Vamos ver qual é que é a deste jogo aqui, vou fazer o gameplay dele inteiro, dificuldade vamos de Devil Hunter mesmo, que é a dificuldade normal e vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 eu abri o seu peito com minhas mãos e o dedo no seu coração é esse sujeito aí mandando pedaço pelo jeito hein, intimou o presidente não é pouca coisa não o que é? Why should I keep myself away? Hard to define Hard to define It always says It's hard to scream With your throat full of glass I cannot help It can't decline It's always better down the line I'm in the wrong And I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake I can't breathe this poison air Filled with my heart Olha, duas de uma vez, hein? Cuidante na bobo, não Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake The demons have been increasing their power for millennia They're on the verge of controlling mankind Citizens We've been kept asleep in a manufactured illusion for too long We must wake up The mass lunatic you saw there Claims to represent an organization called The Order Now this group Has claimed responsibility for several serious attacks In recent weeks He is undoubtedly a traitor And a terrorist And I, for one, am not for the death penalty Oh, foder de cura do Hovellini Illegally shoot the son of a bitch This is Bob Barbas Just doing dodgeball Dante Get out of there You're in danger Who are you? What do you want? You were careless You left a trail Now he's on to you What are you talking about? Who's on to me? The hunter demon He's here He's dragging you into limbo You men, scum It's too late You're gonna have to fight your way out Shit, back in limbo Bad day for a hangover No more Get your fucking fucking claw off my trail of the sun I will suffer I will burn Last pace prevailed I will burn Minha alma, mas eu amo a Celestia! Acabou! Oh, agora sim, agora vai começar o game, hein? Time for a rebelião! Quer lutar? Vamos! Beleza, YY, pausa, 3Ys Chique! Beleza! Esses combos são muito pelouros, hein? Uh! Bom! Orb Branca! Maravilha! Não há nada! A vida no chão! Ah! Você pode sentir alegria! A vida coletiva! Dantes! Aqui! Quem disse isso? Calma aí, gatinha, calma aí! Vamos entender a parada aqui... Tá... Tem nada pra pegar, tem nada pra fazer... Tem nada pra quebrar também... Tem nada pra quebrar também... Isso aqui não rola... Beleza! Opa! Como é que é isso? Olha onde é que tá a arma do cara... Olha onde é que tá a arma do cara... Ops! Então vamos lá... Que... Momentos correria... Eu não curto nunca! Opa! Beleza! Já saquei! Agora sim! Ebony... Ivory... Mr. Groots... Vamos! Não no pé! Não no pé! Vamos queira! Certo! Vamos de sua carreira! É! Vamos! Eu não vou! Vamos! 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 não precisa fazer nada, é só atirar sempre você vai acertar um inimigo só que pelo menos nesse começo tem que dar 400 tiros do inimigo para fazer algum estrago mas, beleza assim mesmo Opa não pegue meu nome é Cat, eu não sou um demon eu ainda estou no mundo real, você está em limbo como eu posso ver você claramente eu sou médium, um psíquico eu posso phase into limbo e comunicar com você eu posso ver você, falar com você mas eu não estou em limbo com você se eu pegar o trigo eu vou morrer eu estou riscando minha vida aqui para você eu quero te ajudar eu não preciso da sua ajuda o Hunter te levou em limbo eu posso te sair eu já estive aqui antes, eu sei como sair eu vou lutar qualquer coisa que o demon que levou aqui você não quer lutar com o Hunter ele não é o seu demon regular segue-me, agora onde ela foi? vamos liberar esse cara aqui vamos ver assim pressione bem para o lançamento do chão vamos lá vou pressionar bem nesses cara que mandar para cima boa opa no Droga! Ae, rapá! Eee! Pesa, dois! Caramba, tem um lugar certinho que dá pra mandar pra cima! Olha lá, tá muito longe! Vem cá, vem! Vou tentar atrair os caras pra cá! Hum, temos uma melhoria! Beleza! E agora? Cadê a guria? Ué! Salto duplo, vamos lá! Ae, tem um lugar certinho! Vamos pegar uma estrelinha aqui, vamos pegar! Beleza! Vai ser útil! Está tudo a divindade para comprar itens! Beleza! Vamos lá! Mais ou menos interessante! Mas é melhor isso aqui que... Vamos garantir o ataque, né? Essa espadinha aqui é o que há! É, grandão! Agora nós dois! É, grandão! Agora nós dois! Ainda não, não. O que é isso? 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 A notícia de novo. Vamos ao nosso olho no céu. Steve, eu não acredito o que estou vendo. Vem aqui, lançada. Vem aqui, lançada. Vem aqui, lançada. Opa! Oh, droga! É o bichinho lá de cima que está jogando. Ae! Oh, droga! Oh, droga! Corre, rapaz! Ae, grandão! Vem cá! Oh, droga! Vem aqui e luta! Ei! Por aqui! Beleza, gatinha, espera aí. Olha, quase! Vai fora! Oh, droga! Que isso? Parecendo Resident Evil, isso aqui. Parecendo Resident Evil, isso aqui. E agora? Vamos dar um rolê geral aqui. Ah, isso aqui, hein! Beleza, vamos lá! Só sofrem dano enquanto estiverem no ar. Beleza! ссылada! Aqui é só pra treinar um escondinho então... Eita... Opa! Vou dar uma dispersada nos caras aqui, porque senão... Vai pra lá! Ô droga! Beleza! Aqui! Ô droga! Aqui! Mais um! Um também! Não vai dar tempo não, hein? Arrebentei, vamos lá! Pera, rapaz! Será que dá? Ah, um só! Vem aqui! Ô droga! Vem aqui! Não, dois ainda! Um agora! Ufa! Beleza! Tchau! 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 Pô, a vida está quase acabando ali, hein? É isso! Só pra assustar esse negócio aí. Tem mais uma alma, vamos dar um jeito nela. Existe, bom. Hum, não é bom. Eita! Sim, tudo bem. Opa! Não vou até aí, não. Toma! Ai! Tostadinha na engrenagem ali, faz um estrago, hein? Beleza! Opa! É! 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 Opa! Você se sente agora, não é? Você se sente agora, não é? Vai acabar machucando alguém com esse negócio aí, hein? É, vamos lá, né? Energia cheia agora, vem cá! Vai! Joga, estava longe! Toma! Isso, cai de novo, cai! Você não vai nem levantar mais, que engraçado! É, isso aí! Beleza! Game over! Son of Sparta! Son of who? Você foi encontrada! Você é morto! Just como a sua mãe! Minha mãe! Eu não conheço minha mãe, mas se você me chamar um filho de uma puta, você não seria o primeiro! Meu Deus! Minha mãe! 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 É louco Mal educado Nós sabemos tudo sobre você, Donte. Eu sou com uma organização chamada The Order. Heard of it? Tem algo que fazer com aquele freak freak no net. É meu boss. Wonderful. Eu não estou esperando. Nós estamos recebendo um forte terrorismo que está acontecendo em Bellevue Pier, no distrito ocidental da cidade. A polícia está pedindo para o público permanecer vigilante. Além disso, ataques terroristas podem ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer momento, e quando você os mais espera. Nós temos o seu sentimento, filho de Esparta. Agora é apenas uma questão de tempo. Beleza pura, galera. Encerramos, então, a primeira missão. Este é o Devil May Cry Definitive Edition. Eu vou encerrando por aqui, então, este primeiro vídeo. Nos vemos na próxima missão. Segunda parte, então, de Devil May Cry. Vamos ver qual é que é deste jogo. Parece que está bem bacana, hein? Obrigado para quem assistiu. Valeu! E aí